ae galerinha que curte o canal ferramentas e dicas professor marinho na área vídeo aula ao vivo hoje eu vou ensinar vocês dando continuidade ao nosso curso de conceitos de geladeiras refrigeração e climatização mais um aparelho aqui para vocês refrigerador continental frost free modelo rfc500 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 vamos agora fazer a substituição da placa eletrônica ela está bloqueando já foi feita a substituição do sensor mas eu vou ensinar nessa vídeo aula a vocês fazer a substituição da placa que o defeito dela é a placa então já é galerinha aqui com a chavezinha de fenda a gente vem aqui ó por baixo dela vai tirando devagarzinho olha devagarzinho chegando aqui ó com a geladeira desconectada da rede viu gente já desligada a gente vira aqui e desconecta o painel devagarzinho com a chave de fenda a gente vai aqui ó tem as travazinhas a gente vem aqui e vai tirando devagarzinho devagarzinho a gente tira tira um ou sobe ela sai essa está com defeito eu vou agora substituir pela nova da mesma forma tem o guiazinho aqui na placa olha vocês colocam aqui ó no orificiozinho e é só encaixar que ela vai abrindo um pouquinho e encaixando abrindo e encaixando ela encaixou agora é só fazer botar os conectores presta atenção esse conector aqui é assim deixa eu ver aqui esse é assim esse conector aqui é aqui e esse conector aqui só entra certo viu gente não tem como errar conectores diferentes se inverter não entra não e agora vamos colocar no local devagarzinho a gente chega lá colocando no local vou fechar gente vou ligar agora na rede para vocês verem que acendeu e vamos ver aqui a troca das funções ela não está trocando as funções já partiu o compressor vamos tirar aqui para ver se ficou mal encaixado ficou mal encaixado vamos encaixar mais direitinho aqui agora acendeu trocou a função acendeu o turbo e mudou as funções estava mal encaixado está mudando as funções então galerinha isso aí vamos deixar no máximo placa trocada professor Marinho espera ter ajudado quem gostou dá aquele like se inscreve no canal faz um comentário e compartilha o vídeo fui galerinha e é nóis acho que não ficou tão boa não